Vilmar Ferreira, divulgações, ou potência do Tocadins Tocou o meu amor que era todo seu Mas agora eu vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito, por você não dar E você conseguiu fazer ou deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe de usar Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê E eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Eu só vou me apaixonar Isso é os play do forró, falando de amor Te vi com outra pessoa que não era ele Os plays do forró Te dei o meu amor, que era todo sei O piseiro do sertão Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito, por você não dar E você conseguiu fazer ou deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe de usar Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Não quero ver você sofrer, e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz, sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou, ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz, pra não me arrepender Alôzão pra galera de posto fiscal, rapaz Meu parceiro Zé Carlos, forrozão pegada quente Tamo junto Os plays do forró Os plays do forró, o piseiro do sertão Os plays do forró, o piseiro do sertão Realize de produções, isso é os plays do forró O piseiro Zé Carlos, o piseiro do sertão A cama vai sacudir, diz que foi pesadelo Que não é nada demais A mão gostosa é escondido dos seus pais Se a porta bater, e o cachorro latir Se a mão vai acordar, e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa é escondido dos seus pais Lorena Machado é o nome dela Nossa patrocinadora, rapaz É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir E se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar, visão, deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mão vai acordar, e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mão vai acordar, e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A mão gostosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão gostosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Alma gostosa escondido dos seus pais Segura o piseiro, meu parceiro Raimundo Tamo junto, meu velho Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Esse é nosso rapaz Isso é os play do forró O piseiro do sertão Os plays do forró O piseiro do sertão Eu nunca te esqueci E nem quero te esquecer Eu nunca te perdi E nem quero te perder Você é linda E eu gosto de você Você é linda E eu sou louco por você Natália Natália, meu amor Natália Volte logo, por favor Natália Natália Natália, meu amor Natália Volte logo, por favor Eu nunca te esqueci E nem quero te esquecer Eu nunca te perdi E nem quero te perder E nem quero te perder Você é linda E eu gosto de você Você é linda E eu sou louco por você Natália E nem quero te perder Natália, meu amor Natália Volte logo, por favor Natália Natália, meu amor Natália Volte logo, por favor Meu parceiro Alain das Tecas, rapaz Tamo junto, meu velho Quero agradecer primeiramente a Deus por esse lindo trabalho De nossos patrocinadores Luan Diego Seixo Lorena Machado Tião Limeiro Silmar do Breginho Adalberto Mestre Alia e Distribuidora do Enilton Ridal E Tibirejo Carro Muito obrigado Os Players do Forró O Piseiro do Sertão Notados para a show Operadora 9999209941 Ou 9991495078 Agradecer também Gravadora aqui, The Art DJ Tamo junto Eita Piseiro com ron Isso é os play do forró Promocional Volumil, rapaz Meu parceiro Luan Diego Seixo Tamo junto, meu velho Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim A mulher se zangou Está com raiva de mim Porque eu passei a noite Não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim Alô, meu parceiro Zé Henrique Vaqueiro Rapaz, tamo junto, meu velho Meu parceiro Silmado Braxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor não faça assim A mulher se zangou Está com raiva de mim Porque eu passei a noite Não peguei no guaxinim A mulher se zangou Está com raiva de mim Porque eu passei a noite Não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Alôzão pra galera do moleque do forró Olha a balança rapaz Os plays do forró, o piseiro do sertão Os plays do forró, o piseiro do sertão Eita menino, pode beber, que os plays do forró tá chegando Segura a galera do Ginipap, meu amigo Lourivan, é pra você meu patrão Fila Segura o parceiro Adalberto, é assim Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Amor do mais bom de mim Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Puxa, meu patrão Pode balançar Segura a galera de canto do corpo Pode beber Vamos chegando É assim ó Estou aqui outra vez Em frente aos perigos Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro O amor desse amor O amor do mais bom de mim Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Aê, paixão Pode beber E o Sérgio, alto, teclado Meu patrão Deário DJ gravando tudo ao vivo Rapaz Isso é os play do forró Meu parceiro Tião Limeira Tamo junto, meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão Eu não tô aguentando Ficar desse jeito Meu coração temoso Quer te assomir Seu marido raivoso Tá desconfiado Eu já tô vendo a hora De ele descobrir Mas todo mundo na cidade Fala que ele é bravo Só andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu serei não sabe te amar E você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete todo E fica molhadinho Que o bandilíngua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Imagina se ele sonha Aqui na minha cama Você se derrete todo E fica molhadinha E que o bandilíngua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Que o bandilíngua Aqui é garantido E a mordida no umbigo Faz parte da chupadinha Alô, meu parceiro William Ferreira, rapaz Divulgando só sucesso Eu não tô aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado Eu já tô vendo a hora dele descobrir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Só andar armado é muito perigoso Olha que culpa tem eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha E que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Seguro o piseiro meu parceiro Severino Feliciano Tamo junto meu velho Givaldo Teclas é o nome da fé Eita piseiro bom E isso é os play do forró Grava aí meu parceiro de ar, DJ tamo junto meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Puxa de volta o teclas Isso é o espreiro forró O piseiro do sertão Segura de volta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não tá sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior E quando ela vestiu aquele vestido Eu vi minha vida se tornar um tormento E quando o padre disse marido e mulher Eu juro que termina aquele juramento Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Que vaqueiro só presta se ele for solteiro Que casamento deixa sua pressão alta Que cavale, casa e completa o vaqueiro E mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Meu parceiro é Gui Raimundo, rapaz Tamo junto, meu rei Eita, meu patrão Isso é o espreiro do forró Os plays do forró O piseiro do sertão Pode balançar Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrimas que caiu Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa, mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Eita, sarfoneiro Eita, meu parceiro Fernando Forrozão é mil Chega pra cá, meu patrão Canta esse modão comigo Deixa comigo, galera Os plays do forró É só enchendo e derramar Vamos lá Desilusão Decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir No mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa, mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa, mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Valeu, Splendor, forró Valeu, meu parceiro Fernando Forra Zaninho Tamo junto, meu patrão É, Taninho Seu Aracê Segura o meu parceiro Enilto Vidal, né? Viva! Os plays do forró O piseiro do sertão Tô num trecho de entubiar Sem retinho no céu Sofrendo demais Não sei se eu volto pra Goiânia Ou você que reto pra Minas Gerais Não sei se eu volto pra São Paulo Ou faço os tempos lá em Rio Preto Estou de noiteado Estou de noiteado Ela me deixou Diz que mais por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Pode beber assim, ó Eu vou embora Eu vou embora O coração já não aguenta Por causa dessa misereta Eu vou deixar meu conhar Eu vou embora Mas mesmo que estou sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Puxa Segura meu parceiro Fala, menino Pode beber Pode balançar Segura o lorivã Pode beber, meu jovem É assim, ó Estou no trecho de estubiar Os plays do forró O piseiro do sertão Eita, menino Pode beber Um abração pra minha mãe Marilene, menino É pra você, minha querida Senhora Segura a pau Segura a Silvana Senhora Hoje estou aqui Vim falar de mim Não creio em ter você Pela verdade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela verdade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro É assim, ó Toma cuidado A vida A vida muda o jogo de repente Toma juízo Não quero ter você na minha vida Toma cuidado Não quero reverter essa bandida Toma juízo Eu vou tirar você na minha vida Puxa, safone Pode beber Segura o meu parceiro Emerson, meu patrão Segura o teuzinho A Eita, meu parceiro Adalberto Nosso patrocinador Hoje estou aqui Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso ter você Pela verdade Não quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Cansei de ter você Pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora sim Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado Eu vou tirar você da minha vida Toma juízo Não quero remeter essa bandida Pode beber Segura o meu amigo dele, rapaz Pode balançar Parceiro Raimundo